A Lenda das Três Árvores Havia no alto de uma montanha, três árvores Que conversavam e sonhavam o que seriam depois de Grã A primeira, olhando as estrelas, disse Quero ser o pau para carregar ouro e pedras Preciosos Quero ser o pau mais precioso do mundo Cheio de tesouros A segunda, olhando em direção a um riacho, suspirou Quero ser o navio mais forte do mundo E navegar em altos mares Quero transportar reis poderosos A terceira arvorezinha olhou para o vale e disse Quero ficar aqui no alto da montanha e crescer Tanto que as pessoas ao olharem para mim Levantem os olhos e pensem em mim Serei a maior árvore do mundo Muitos anos se passaram As chuvas vieram O sol brilhou E as três árvores cresceram Certo dia, três lenhadores cortaram as três árvores Todas, três, estavam ansiosas para saber Se seriam transformadas naquilo que sonhavam Mas os lenhadores não costumavam ouvir ou entender de sonhos A primeira árvore foi levada para bem longe Para uma cidadezinha chamada Belém Mas ela não foi aplanada E trabalhada como esperava Foi cortada em pedaços E usada na construção de uma manjedoura Em uma estrebaria rude e simples Coitada da árvore Ela estava de coração partido Não gosto desse lugar feio e escuro Escuro, escuro Disse a primeira árvore Mas numa noite estrelada Aconteceu uma coisa maravilhosa No silêncio da noite O próprio filho de Deus O rei dos reis Foi deitado nessa manjedoura Naquele lugar onde colocavam comida Para os animais E Maria disse Esta manjedoura é bonita Um ótimo lugar para deitarmos o bebê Jesus E de repente A primeira árvore Soube que continha o maior tesouro do mundo A primeira árvore Descobriu que os planos de Deus para ela Foram melhores que os planos dela mesma A segunda árvore Sorriu quando foi levada a um estaleiro Pensando que ali Arrasariam para fazer um grande árvore Contudo Ao contrário disso Ela foi transformada em um simples barquinho de pés Um barco muito pequeno E muito fraco Para viajar em grandes oceanos Foi usada para carregar pescadores Em um pequeno lago na Galileia Uma tarde, porém Um viajante cansado E seus amigos Subiram ao velho barco de pés O viajante dormia Enquanto a segunda árvore Viajava tranquilamente pelo lado De repente Uma aterrorizante tormenta Atingiu o lago E a árvore se encheu de medo Ela sabia que não teria forças Para levar todos aqueles passageiros Até a margem A salvo Com todo aquele vento e chuva O homem cansado O homem cansado Se levantou E com um gesto disse Acalme esse vento Acalme esse vento A quieta de mar A tormenta parou tão rápido Quanto começou De repente A segunda árvore Soube que estava levando nela O todo poderoso O rei do céu Da terra E do mar Ela pensou Os planos de Deus Foram melhores Que os meus planos A terceira árvore Foi cortada em grossas vias E colocada em um depósito Ela ficou triste E pensou O que aconteceu comigo Parece que nunca serei usada Para o propósito Quem sou eu Em estar no topo de uma montanha E apontar para Deus Contudo Numa manhã A terceira árvore Ficou impressionada Quando suas vigas Foram retiradas Daquele armazém De madeira Esquecido Uma parte dela Foi pregada Sobre a outra Formando uma cruz Que tristeza Pretendem crucificar alguém Ou ser usada Para tal fim Oh não A terceira árvore Assustou-se Ao ser levada Por entre Uma grande multidão De pessoas Revoltadas Encheu-se de temor Encheu-se de temor Quando uns soldados Gravaram as mãos de um homem No seu truco Sentiu-se feia O de cruz De repente o céu se escureceu Como se fosse noite Como se fosse noite Ou em um grande terreno Um oficial romano Que comandava os soldados Exclamou Verdadeiramente Este era o filho O filho de Deus A árvore Que agora Era uma cruz Pareceu Ouvir o eco Das palavras Do próprio Senhor Jesus E eu Quando for levantado Da terra Atrairei Todos A mim mesmo João 12 32 E assim Ela entendeu Que apenas Ficar na floresta Apontando Para cima Não levaria As pessoas A Deus Foi preciso Que o próprio Filho de Deus Morresse Numa cruz Derramando Seu sangue Para que as pessoas Pudessem ser Perdoadas Dos pecados E irem Um dia Para o céu Sussurrou A árvore No domingo De Páscoa Quando o sol Brilhou E a terra Tremeu Com júbilo A terceira Árvore Também soube Que Jesus Havia Ressuscitado E assim Como Ele Ressuscitou Todos Que creem Nele Como Seu Salvador Também Hão De Ressuscitar Um dia Jesus Ressuscitou Feliz Páscoa Queridos Amigos Saibam Que Os planos De Deus Para vocês São melhores Que seus Próprios Planos Confiem Em Deus Ele Cuida De nós Amigos 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 Obrigado.